Bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator! Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um vídeo mais react de desafios com armadilhas em Animal Vault Battle Simulator. E vamos começar com o desafio da Super Titanoboa Comilona e no final temos como alvo esse Gorila Noel. Bora lá, começando com o que é isso, mano? É algum bicho pré-histórico, parece uma anta pré-histórica gigantesca. Também temos o Pescoçudão, que é o Brachiosauro. Ambos já foram eliminados apenas na primeira armadilha. Agora temos o Tier, que vai passar ou não. Temos o Roxo e temos o Green. O Green, que é o Verde, já foi eliminado. O Monstro Roxo, o Purple, tá vivo. E o Tier tá vivo. Aí, ó, já começou as T-Slamboas, galera. Esse é o desafio das Titanoboas. Acabou de eliminar o Purple e acabou de eliminar o Tier. Próximo desafiante. Caraca, mano. Um T-Rex é misturado com o Boxe Bull. E olha a explosão que deu, hein? Mano, pra quem conhece o canal sabe que as explosões são a parte mais massa desses desafios. É massa ver os animais sendo eliminados? É legal também. Mas, mano, é um pouco bruto, né? Mas é legal mesmo as explosões dos modificados. São lotados de armadura. Daí eles explodem, são eliminados. E gera aquela explosão maneirona que todo mundo gosta. O Finoceronte Landoso levou e saiu voando. E foi pra lua, né, galera? Azubabão. Então, temos... Quem que é esse cara ali, mano? Temos o Freddy e temos esse cara aí que eu não lembro o nome. Galera, comentem aqui embaixo nos comentários o nome desse carinha aí, ó. Não sei o nome dele. E deve ser fácil. Comente aí, porque a Titanoboa saiu pulando e tem tudo pra eliminar ele. A Titanoboa foi eliminada? O cara eliminou a Titanoboa sem a Titanoboa. Vê, passou pela segunda Titanoboa, vai eliminar o alvo. E foi eliminado pelo negócio que ia eliminar o alvo. Não sei se foi vitória. Beleza, gorilões. Começou com um gorilão. Daí temos um gigante da colina. Azarado, que já foi eliminado. E temos um hipo-hipo. Hipo-hipo se lascou, é azarado também. E, rapaz, esse gorilão vai ser eliminado pela Titanoboa. Com certeza. Levou. E foi eliminado. Beleza, agora temos o Batman. E temos o Robin. E também o Homem-Aranha super modificadão. Pra gerar uma explosão muito maneirona. Então, galera, já aproveita o vídeo. Já deixa o like. Bora bater a meta de 1.500 likes. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 500 mil inscritos até o final do ano. E bora lá. Nossa, mano. Titanoboa eliminou o Batman. E lá vem o Robin pra cair direto no abismo. Próximos desafiantes. Temos o Venom. Temos o Verdão Zoidão com milhões de olhos. E temos o Reddy, né, galera? Ou é... Eu acho que é o Reddy, né? Ou é o Bambam. Eu acho que é o Bambam, né? O Bambam que é vermelho assim. Mano, eu acho que é o Bambam. Bora lá. Bambam, Bambamzão desceu rapidão as escadas. Ativou a Titanoboa. Mas eu acho que ele vai conseguir escapar da Titanoboa, mano. Ele é rapidão, ó. Escapou. Nossa, a Titanoboa foi eliminada. Escapou. E vai se lascar. Levou e gerou a maior explosão do mundo. E pra finalizar, nós temos o T-Rex, mano. Com uma cela pras pessoas montarem em cima dele. Se lascou, foi eliminado. E o nosso amigão Espinossaro foi eliminado. Bora pro próximo desafio. Chegamos ao segundo desafio. E já temos um negócio muito doidão aqui, cara. Que isso? Que louco, mano. Tá, as unidades vão ser soltas aqui. Vão ser jogadas pelaquela mão giratória. Vamos ver. Só assistindo pra ver essa loucura, galera. Ah, eles têm chance de bater no espeto e ficar preso. Ou virar comida de dragão de komodo. Bora ver, galera. Ipuhipo se lascou. Agora vai vir o nosso gorilão. Ficou preso, mano. Olha isso. Perfuradão, hein. Foi pro chão, galera. Lá vem o azul babão. Levou. Ó, esse vai ser vaso, galera. Nossa, tem essa armadilha também. Foi preso ali. E foi jogado na parede de espetos. Nossa, mano. Grudou. Caraca, foi muito bom colocar essa armadilha aqui também. Armadilha giratória. Então as unidades têm chance de ser jogadas na armadilha giratória. Ou na parede de espetos. Ou, que até agora não aconteceu, lá nos dragão de komodo, galera. Vamos ver. Foi o pirate. Vai levar e vai direto na armadilha giratória. Explodiu tudo. Gigante da colina. Mano, eu acho que ninguém vai lá nos dragões de komodo. A maioria vai se espetar na parede. Terezinossauro levou e se espetou. Esse se espetou foi eliminado, mano. Porque esses espetos são muito fortes. Eliminado. Caiu igual um bestão. Grey foi. E vai se explodir na super armadilha giratória. Explodiu. Caraca. Gorô. Caraca, o Gorô com um tambor em cima, mano. Esse daí é doidão, hein. E o Gorô foi direto nos dragões de komodo. E vivem. Os dragões de komodo vão acabar com ele, mano. Grudaram no pé dele, ó. Será que ele vai ser eliminado pelos dragões de komodo? Foi eliminado, mano. Caraca. E, galera, bora pro próximo desafio. Finalizando com o Robin. Bora lá. Terceiro desafio com armadilhas. E esse é grande, galera. Ó. Caraca. Temos um punho giratório que dá direto nos T-Rex com sela. Que dá nos espetos. Daí temos... Olha que armadilha massa, mano. Uma armadilha giratória maneirona. Tá. Temos alguma armadilha ali embaixo surpresa. E temos esses bichões ali. Espetos aqui. E a armadilha vai tá massa demais, galera. Bora pro desafio. Começando, mano. Pachicefalossauro. Herbívoro gordão. E anquilossauro. Caraca, velho. Tá. Anquilossauro passou. Mas levou. E foi espetado. Leveu o T-Rex. E acaba com ele, né, galera? T-Rex acabou com o anquilossauro. E acabou com todo mundo. Já era. Agora, gorilões seguidos pelo super robozão. O gorilão foi... Passaram. Beleza. Eu acho que nenhum morreu. Agora veio o doidão e... O doidão levou, né, mano? Como sempre. Doidão levou. E os gorilões foram direto pro espeto. Esse desafio vai ser difícil. E se não morre pelos espetos, o T-Rex acaba com tudo. Acabou com tudo, mano. Agora sim. Demogorgon, carinha do Avatar, Cartoon Dog e o nosso formigão azul. Vamos lá, amigões. Demogorgon se lascou como sempre. É, vai passando. Caraca, manos. Avatar se lascou também. E agora vamos ter o nosso amigão que vai... Ah, cai ali e dá direto nos espetos. Mano, sinto dizer, mas ninguém vai ganhar esse desafio. Já que eu sei que ninguém vai ganhar esse desafio, já vamos comentar a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar. E vamos ver até o final quem vai ganhar ou se ninguém vai ganhar mesmo. Bora lá. Gigante da colina. Passou. Minotauro. Que isso, mano? Impossível. O desafio tá impossível. Todos eliminados. Mano, que unidade louca. Caraca. É a primeira vez que eu vejo essa unidade. É um alce com girafa. Que doidão. Temos o Venom e temos o Green, né? O verdão com vários olhos. Que não é o Green lá do Rainbow Friends. Se lascou também. E o Venom gerou uma mega explosão. Maneirona. Próximos. Agora os animais lá da pré-história, galera. Que os caras da pré-história caçavam pra comer, né? Ó. Tô louco. Ah, por pouco. Eu achei que ele ia ser o primeiro. Tem chance ainda. Ele vai levantar. Tá vivão. Vai acelerar. Não foi o primeiro. Foi direto do espeto, galera. Caraca. Será que ninguém vai ganhar esse desafio? Quem vem aí? Azul Babão, Pirate e Tier. Ó. Azul Babão já se lascou. O Pirate tá acelerando igual um doidão. Passou. Nossa. Caraca. Todas as armadilhas são difíceis, né, galera? Se lascaram. Mano, tô sentindo que ninguém vai ganhar esse desafio. Que loucura. Esqueleto. Ih, o esqueleto é levinho, galera. Se ele não... Ah, já foi pro saco? Não. Levantou. Se ele conseguir passar, ele consegue passar na última armadilha. Galera, vamos ver a sorte dele. Aqui se lascou. Se ele passa dessa, ele vence. Puts, mano. Ó, Carnotauro. Vamos, Carnotauro. Alossauro. Mano, esqueci o nome desse verdão. Fugiu da mente. Caraca. Levou na rabeta. Se passar... Ah, vai conseguir. Passou. Ó, ele não é tão pesado não, galera. Ah, mas ele é um dinossauro, né, mano? Daí é um pouquinho pesado, assim. Não tem o que fazer. Mano, Pateta. Freddy, Opila Bird e Gray. Cara, quem tem chance aí, eu acho que é só o Opila. Porque ele é mais levinho. Os outros são pesados. Pô, cara. Ninguém vai vencer esse desafio, mano. Vamos ficar até alguém vencer. Opila se lascou, ó. Mano, quem vai vencer vai ser o Javali. Quem vai vencer esse desafio vai ser o Javali. Escreve aí. Vamos colocar 80% de chance dele vencer, galera. Ele vai vencer. Ele vai chegar até aqui. Agora, se vai vencer, eu acho que... Mas eu acho que valeu, né, galera? Bora ver os últimos desafiantes. Que é esses gorila aí, mano. Que também tem chance de vencer. Porque o Wolverine é super bom, né? Galera seguinte, se você gostou desse vídeo maneirão, não se esqueça de deixar o like do vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comentar a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Temos o último desafiante. Aquele abraço. Valeu e tchau.